Você acha que os seus vizinhos têm costumes esquisitos? Pois com certeza eles são pessoas bem normais em comparação com a lista que você vai ver agora. Esses são os costumes mais esquisitos ao redor do mundo. Vamos começar com um bem simples, cumprimentar as pegas. Sim, você ouviu bem. Esse é um hábito muito comum no Reino Unido. As pegas são consideradas aves de mau presságio no folclore britânico e eles acreditam que dar oi para esses pássaros é uma forma de evitar o azar. Imagina você passar por uma pega e dizer Bom dia, senhora pega, como vai a sua família hoje? Meio bizarro, né? Mas se você quer afastar a zica da sua vida, é melhor ser respeitoso com a família das pegas que você encontrar no caminho. Fazer aniversário é importante em qualquer lugar do mundo, ok? Mas no México eles levam isso muito a sério. Assim que terminam de cantar parabéns pra você, começa a parte interessante. Você dá uma mordida no bolo e depois simplesmente deixa que afundem a sua cara nele. Né, né? Não, você não pode ficar bravo. É o que manda a tradição. Nada que um pouco de água e uma toalha depois não resolvam. E pensa que se o bolo for bem gostoso, depois você pode ficar com ele todo pra você. Se você mora na Dinamarca, fez 25 anos e ainda não está casado, se prepare para um verdadeiro show de canela. Teus amigos podem te dar um banho com esse tempero quantas vezes quiserem nesse dia. E se você chegar aos 30 e ainda continua solteiro, no lugar da canela eles podem te jogar pimenta do reino. A nossa recomendação é que você ache logo o amor da sua vida o quanto antes se não quiser desfrutar a força dos benefícios da canela. Ah, e leve uma muda de roupa limpa pra onde você for, tá? Você é daqueles que não consegue ficar com o copo vazio na mesa. Então, se você for para o Japão, vai ter que se segurar. Porque lá se considera uma grosseria que você mesmo se sirva quando está com sede. Como não podia ser diferente, esse estranho costume nasceu num país cheio de curiosidades. Então, por favor, lembre que você tem que esperar que alguém incha o seu copo. E outra coisa, decore a palavra Kampai, que em japonês significa saúde. Repita quantas vezes for preciso, porque só quando alguém disser Kampai pra você é que você vai poder beber aquele copo d'água. Estamos chegando na reta final e esse costume vai te deixar realmente confuso. Você sabia que na Bulgária, acenar com a cabeça significa não e negar com a cabeça significa sim? Não é que eles sejam assim do contra. Esse costume esquisito tem uma razão de ser. Nos tempos do Império Otomano, os búlgaros inverteram os movimentos da cabeça pra confundir os seus inimigos. A gente não sabe se funcionou ou não, mas o certo é que o costume foi preservado ao longo do tempo. Agora você já pode pôr em prática alguns dos costumes que aprendeu. É bem capaz que as pessoas te olhem de um jeito estranho. Mas, ah, quem é que liga pra isso, né? Todo dia a gente tem mesmo alguma coisa nova pra aprender.